A aula de hoje, nós vamos fazer o nosso vestido Aurora, esse aqui. É uma peça rápida de fazer. Bora lá, então? Vem comigo! Bora, então, fazer o nosso vestido Aurora. Vamos precisar de botãozinho Rita para fechamento, botãozinhos para enfeite. Aqui eu tô usando esses aqui, mas vocês podem estar usando outros. Tô usando esses aqui, três botãozinhos, tá? A gente vai precisar dessas fitinhas aqui, mas você pode estar usando outras, né? E os nossos moldes, tô usando tricoline, tá? Tricoline para forro e tricoline aqui para a parte principal, tricoline rosa. Esse molde aqui, você vai cortar uma vez dobrado. Da frente, molde da frente, quatro vezes, duas vezes no forro e duas vezes no tecido principal. Gola, quatro vezes. Manguinha, quatro vezes. Forro, uma vez dobrado. Aqui é o filete que a gente vai passar na golinha, tá? Aí, você fica a critério de você se passar ou não. Aqui eu vou passar, tá? Cortei uma tira com quatro centímetros de largura, tá? Esse aqui é o forro da saia. E essa aqui é a nossa saia, tecido principal, tá? Forro, uma vez dobrada. Saia, tecido principal, uma vez dobrada. Esses são os nossos materiais, tá? Que a gente vai tá usando. Como de costume, vamos pegar as peças menores, tá? Aqui é a nossa manguinhas. Vamos pregar uma na outra. Primeiro pregar aqui, tá? Aqui. Viramos aqui. E colocamos a nossa... A nossa fita aqui. E colocamos a nossa fita aqui. A nossa fita aqui. Ficou assim. Agora aqui, a gente vai fazendo preguinhas, tá? Vamos fazendo preguinhas aqui, tá? Vamos passar aqui uma costura. E a gente vai fazendo pequenas pregas, tá? Aqui no meio. Ficou assim, depois é só a gente pregar na peça, ok? Aqui no meio faz uma maiorzinha. E ficou assim a nossa manguinha. Reserva. Vamos pegar a nossa gola. Nosso filete. Gente, eu ensinei, tem aí no Instagram, tem lá no meu YouTube, como que faz esse aplicador de filete, tá? Para usar o aplicador de filete, o filete tem que ser um pouco mais fino. Vamos lá. 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 Vou cortar o excesso aqui. Esse é o meu passador de pilete aqui, ele é pequeno. Vamos lá. 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 É só ir girando a golinha, tá? E cuidando que ela tá embaixo do aplicador do filete. Vai colocando ela sempre pra baixo do aplicador do filete. Vai colocando ela. Aqui, vamos fazer piques. E virar a nossa peça, olha só como ficou. Então, com esse aplicador de filete fica bem fácil de aplicar, tá? Ele é bem fácil de fazer, eu ensino lá no meu canal de YouTube e no Instagram. Vamos fazer o outro agora, né? Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, vamos despontar. Passar uma costura de segurança aqui. Ficou assim. Vou despontar esse aqui também. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim, reserva. Vamos pegar a nossa frente aqui, as nossas costas aviais. Vocês notam que aqui tem um monte de risquinho, né? Aqui é a parte que você tem que dobrar, tá? Vai fazer essa dobra aqui, passar uma costura aqui, vai pegar, fazer outra dobra aqui, passar outra costura, outra dobra, outra costura fininha, mais uma dobra, mais uma costura fininha e mais outra dobra, tá? Então, aqui a gente já fez uma marcação. Vamos ver, tá? Vamos ver os piques que eu fiz. Vamos fazer de novo. Marcação bem visível, né? Aqui. Aqui. Então, daqui até aqui. Eu tenho que vir fazendo dobrinhas assim, tá? Vou deixar aqui no meio. Vou deixar aqui no meio. Deixa eu fazer a marcação do meio aqui. Aqui. Aqui é o meu meio. Aqui eu vou fazer outra marcação, tá? Então, aqui é o meu meio. Então, eu começo com a dobra aqui, ó. Do lado do meu meio aqui. Fezinha aqui, tá? Fezinha aqui, tá? Fezinha aqui, tá? Agora aqui, desse lado aqui. Vamos lá. Essa parte aqui é a parte que vai dar um botãozinho, tá? Agora aqui a gente vai fazendo, tá? São três. Aqui. 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 Sempre o tamanho da sapatilha e seguindo aqui. E o último. Olha só. É o tamanho da sapatilha e a gente segue retinho. Aqui, agora, vamos fazer a mesma coisa desse outro lado, tá? Aqui, agora, vamos fazer a mesma coisa. E o último. Aqui, agora, vamos fazer a mesma coisa. Ficou assim, é claro que você vai pegar o teu forro e vai medir, ver se tá certinho, né? Porque essa peça aqui, ela tem que ficar do tamanho do teu forro. Ainda dá pra fazer mais um em cada lado, tá vendo? Então, ela tem que ficar do tamanho do teu forro, dá pra fazer mais um em cada lado. Então, eu vou fazer mais um em cada lado. Ficou certinho. Então, sempre faz medindo o forro, tá? Até chegar. Agora, aqui, eu vou passar o ferro jogando pra esse lado e pra esse lado aqui, tá? Então, eu vou passar o ferro jogando. Então, eu vou passar o ferro jogando. Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai colocar os botõezinhos. Agora, aqui, a gente vai colocar os botõezinhos. Aqui. 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 Aqui, nossas costas estão prontas, ok? Reserva. Vamos pegar a nossa saia, a parte grande aqui, tá? Vamos franzir. Em cima e embaixo. Vamos franzir. 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 Vamos franzir aqui, pra gente ver certinho o tanto pra franzir, tá? Então, aqui a gente mede certinho. Vamos franzir. Vamos franzir. Vamos franzir. Então, ficou aqui no tamanho da saia de baixo. Vamos franzir. Vamos franzir agora aqui a parte de baixo. Vamos franzir. Vamos franzir. Vamos franzir. E aí 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 Transida em cima, transida embaixo, vamos pegar nosso forro Vamos pregar aqui, tá? E aí E aí Vamos pegar aqui, ó E aí 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 E dá uma leve franzida, já que já está franzido ali, né? Mas a gente vai dar uma leve franzida aqui. Olha só como que ficou. Ficou assim. Ficou assim. Agora, vamos pregar essa sainha aqui, tá? Meio da nossa peça. Meio da nossa saia. E aqui, a gente vai pregar a nossa saia. Deixando um centímetro aqui do lado pra gente pregar o ombro certinho, tá? E aí Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas frentes. E pregar os ombros aqui. 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 Ficou assim. Vamos pregar as manguinhas. Aqui, bem no meio aqui, tá? Aqui. 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 Vamos pegar as nossas golas. Bem no meio aqui. Vamos pegar a nossa gola. Aqui. Vamos pegar as manguinhas. Vamos pegar as manguinhas. Vamos pegar as manguinhas. Ficou assim. Ficou assim. Agora, vamos montar o nosso forro. Pregar os ombros. Pregamos os ombros, pegamos a nossa peça principal aqui. E vamos colocar no nosso forro. Colocamos as mangas tudo pra dentro aqui. Aqui, ombro com ombro. Ombro com ombro aqui. Vamos juntar as nossas peças aqui. Aqui, bora lá, então. Ficou. 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 Aqui, vamos colocar a manga aqui pra dentro. Vamos fechar aqui a nossa cava, tá? Aqui, ombro com ombro aqui, certinho. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. A mesma coisa do outro lado, colocamos a manga aqui pra dentro. Ombro com ombro aqui. Ombro com ombro. 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 Aqui, feitos os piques, vamos virar a nossa peça. Ombro com ombro. Ombro com ombro. Ombro com ombro. Ombro com ombro. Ombro com ombro com ombro. Ó, essa parte aqui, com essa parte aqui, a gente vai juntar essa parte aqui, tá? Ombro com ombro. Ombro com 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 ombro Ficou assim, agora a gente vai colocar tudo aqui pra cima, tá? Tudo pra dentro, saia, tudo pra dentro. Costura, costura aqui. Saia pra dentro. Costura, costura aqui. Costura aqui. E aqui a gente vai passar uma costura por tudo, deixando só uma parte pra gente virar a nossa peça, tá? Bora lá, hein? Acorda pra não pregar a saia junto. Aqui sai e retorna aqui, pra gente virar a nossa peça. Aqui a gente faz pique. E aqui a gente vira a nossa peça. Tchau. 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 Vamos lá. Ficou assim. Agora, a gente vai pressupontar a peça toda e fechar aquela parte que a gente deixou pra virar a peça. Olha lá. Essa é mais uma peça que você pode usar com aquela blusinha que está aí no curso, tá? A blusinha do vestido charlote. Aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos prespontar aqui a cava. Vamos lá. 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 Ficou assim o nosso vestido. Agora, a gente vai lá colocar botãozinhos aqui. Já voltamos. Vamos colocar os nossos botãozinhos aqui. E já voltamos pra mostrar pra vocês como ficou a peça pronta com os botõezinhos, tá? Bora lá, já voltamos. Então, tá aqui o nosso vestido Aurora pronto, gente. Olha só como que ficou. Aqui você pode tá fazendo com outro forro, né? Se você quer fazer uma coisa mais quentinha, pode ser carneirinho, né? Você pode tá fazendo a brusinha pra fazer um conjuntinho, né? Então, tem essa aula aqui, é um conjuntinho aí. Não lembro o nome agora, são tantos, né, gente? Mas é o conjuntinho Charlotte. É o conjuntinho Charlotte. Você vai ali e pega a brusinha e faz a brusinha pra pôr nesse vestido aqui. Que vai ficar, virar um conjunto também. Vai ficar lindo fazer uma brusinha, né? Do vestidinho. Vai ficar show de bola. Então, gente, a aula de hoje foi essa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Bora pra próxima aula, então. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet. Vem comigo pra próxima aula. Vamos lá? Vem comigo. Vem comigo.